Olá, meus docinhos de Amora! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural, começando mais uma edição nesta sexta-feira. Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou está assistindo à noite. Então, para você, ótima manhã, ótima tarde, ótima noite! Começando mais um Boletim Cultural e, claro, agradecendo o apoio de Farmácia Prata 1 Big e Forte. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. É o apoio, né? O patrocínio da Farmácia Big e Forte Prata 1, como sempre. Muito obrigado, Prata 1, Farmácia Big e Forte. Se você não segue ainda o Boletim Cultural no Instagram, você pode e você deve curtir, seguir o perfil do Boletim Cultural no Instagram, que é super fácil. Arroba Boletim Cultural para você não perder nada, nenhuma programação musical, nenhuma atividade cultural rolando na cidade e também na região, tá bom? Então, fica a dica aí para você curtir e seguir a gente lá também no Instagram, beleza? Vamos começar com a programação musical. Então, meu diretor, roda a vinheta, por favor, vai! Muito bem! Sem demora, a programação musical, hoje tem Juarez Angelini se apresentando no Hora Extra Bar, mandando o melhor do pop rock e do rock também, a partir das 7 horas da noite. O Hora Extra que fica na rua Francisco Djongo, número 327, no Vila Dainese, em Americana. Amanhã, sabadão, tem a banda do Juarez Angelini, é a banda The Ones. Amanhã, sabadão, a banda The Ones vai se apresentar no Bike Hotel, em Campinas, às 10 horas da manhã. O Bike Hotel, em Campinas, que fica na Avenida Martim Afonso, número 44, no bairro Taquarau, em Campinas. Então, se você mora em Campinas ou próximo aí, ou se você mora longe também, Americana, Santa Bárbara, hoje com o carro, com o Uber, nada é longe, né? E você pode curtir lá o showzaço da banda The Ones, no Bike Hotel, em Campinas. Já sabadão ainda, mas um pouco mais à noite, a partir das 7 horas da noite, tem a banda The Ones ainda se apresentando no Pacaembu Meet, que fica na Avenida Rebouças, número 1453, no Jardim Alvorada, em Sumaré. É, legal, é a banda The Ones aí que manda o melhor do rock e do pop rock também. Esses músicos talentosíssimos. Eu, este que vos fala Marcos Estevam, também tenho agenda para esse final de semana. Hoje mesmo, tem Marcos Estevam no Pizza Company, em Santa Bárbara do Oeste, e também estarei amanhã no Joel e Leia Pastéis, tá bom? Também em Santa Bárbara do Oeste, o endereço está na descrição desse vídeo aí, tá bom? Para você curtir o Pizza Company, em Santa Bárbara do Oeste, que fica no Centrão de Santa Bárbara, Joel e Leia Pastéis, que fica na Vila Grego, em Santa Bárbara do Oeste, os dois, a partir das 7 horas da noite, tá bom? Legal? Dado o recado? Outro barzinho legal que sempre está aqui no Boletim Cultural, o Maria Bonju, em Barão Geraldo, Campinas. Hoje o Maria Bonju recebe Rose. É um formato duo, se apresentando lá no Maria Bonju, com muito pop rock e com rock and roll também, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem no Maria Bonju, Marlon Marra, mandando o melhor do pop rock e do rock também, a partir das 8 horas da noite. E no Domingão, encerrando o final de semana musical do Maria Bonju, tem Bruno Nunes. Saiu um pouquinho mais cedo, a partir das 7 horas da noite, o Bruno Nunes se apresentando com pop rock. Pra você, no Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo, Campinas. Beleza? Dado o recado? Muito bem. Se você foi ao médico ou faz uso de medicamento contínuo, o médico te receitou um medicamento, seja ele manipulado ou não, você pode e você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. Esse ano, comemorando 40 anos de mercado, 40 anos de sucesso e de história. A farmácia Prata 1 Big Forte, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone na sua tela, tem o WhatsApp também, pra você mandar mensagem, ligar, fazer uma consulta ali do preço do medicamento, de pedir medicamento também, bem porque eles entregam aí na sua casa ou no seu trabalho com muita comodidade, cobrando a taxa mínima apenas, tá bom? Então, não perca tempo e aproveite farmácia Big Forte Prata 1 com preços imperdíveis, tá bom? A família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família, beleza? Dado o recado, vamos agora pra dicas de leitura. Como sempre, diretor, então roda a vinheta! Legal! Primeiro título de hoje, A Travessia, que é um livro de 2016, conta a história de um bilionário que depois de um acidente fica em coma, entre aspas, coma, e ele acorda do coma, né? Mas ele acorda achando que está na vida real, ele está no plano celeste, celestial. E aí, nesse plano celestial, ele conhece Jesus Cristo, o Espírito Santo, e ele vê todas as suas mágoas terrenas, toda a sua tristeza, as suas frustrações, e lhe é concedido uma segunda chance, a chance de voltar à Terra e fazer diferente, fazer bem às pessoas, e com a missão de poder curar uma pessoa apenas, e que ele vai poder escolher essa pessoa. E é um livro muito bacana, bem espiritualizado, para você ter aí na sua casa, para fazer a leitura, e aprender muito com esse livro, A Travessia, tá bom? Já o segundo título, ele é Não há dia fácil. Olha só, não há dia fácil. Na verdade, não há dias fáceis, né? De modo geral. Mas esse livro, especificamente, fala da operação para capturar o terrorista Osama Bin Laden, o que resultou na morte do terrorista Osama Bin Laden. E aí, contaram toda a estratégia para a captura desse terrorista, o que quase arruinou os planos, a estratégia para capturar Osama Bin Laden. É um livro muito bacana, de 2012, tá? Contado pelo líder da operação de captura do Osama Bin Laden. Muito bacana para você ter aí na sua casa, e no seu trabalho, e fazer a leitura, com certeza. Tá bom? Ó, agora vamos à programação do cinema. Muito aguardado para você que está querendo sair do zero a zero com a sua gata, com o seu gato, impressionar quem você gosta, quem você ama. Ah, o cinema é uma boa estratégia também, viu? E pode virar livro, pode virar filme, essa estratégia. Roda a vinheta! Nas telas do MovieCon do Tivoli Shopping, continuem cartaz Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Tem a estreia de O Homem do Norte. Também continuem cartaz Sonic 2, o filme. Em cartaz Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Também tem o filme de aventura, Cidade Perdida. Continuem cartaz DPA 3, Uma Aventura no Fim do Mundo. Fica depois daquela montanha. Muito bem, essa então é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping, que vai até o dia 18 de maio, a próxima quarta-feira. A programação é sempre renovada às quintas-feiras. Então, está aí a ótima programação do cinema. Eu vou esse final de semana com certeza e que possamos nos encontrar lá no MovieCon do Tivoli Shopping. Não é mesmo? Pessoal, por hoje é só. A todos vocês um forte abraço. Fico por aqui. Valeu e... Tchau, tchau! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto